A deidroependosterona, para quem não sabe, a deidroependosterona é um hormônio produzido na suprarrenal, na grande maioria, junto onde se produz o cortisol. É um hormônio anabólico, tem um efeito muito bom de proteção dos efeitos negativos do cortisol. A natureza fez assim. Sempre que a gente faz um pico de cortisol, a gente faz um pico junto de DEA, de DHEA, e é como se fosse um reparador dos efeitos do cortisol. É sempre assim. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, o cortisol vai subindo e o DEA já não vai subindo tanto. E aí vai sempre fazendo isso, até que a gente vai degenerando, destruindo mais do que reparando. Isso é uma desregulação entre DEA e o cortisol. Então existem formas da gente equilibrar o DEA no nosso corpo, de uma forma natural, que é o ideal, e às vezes também com reposição. Isso é muito importante. Só que isso tem que saber ser feito. Por quê? Porque o DHEA, na cascata dos hormônios, ele pode se converter em estrona, que é um dos tipos de estrogênio. Então se você tiver tomando o DHEA e as suas enzimas, que é essas que mandam um hormônio para um lugar e para o outro, elas não tiverem bem hormônio, é como se fosse uma faca. Você pode usar ele para matar uma pessoa, você pode usar ele para tratar uma pessoa numa cirurgia e curar uma vida. Ou seja, o mesmo instrumento pode matar ou curar. Tchau! 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 Tchau!